Música Acusado de gordofobia, André Marques é atacado na web André Marques tem sido alvo de duras críticas no Instagram, nesta quinta-feira, 14 O motivo Um ataque de gordofobia contra uma internauta O episódio aconteceu depois de uma usuária da rede social, identificada como Lilian Tonioca, ser filmada imitando um famoso vídeo do apresentador, em que ele aparece como DJ em uma festa, ainda acima do peso